Oi, meus amores, bom dia. Terceira aula de História da Semana, sexta-feira, vamos aí dar início à parte do capítulo que fala de rebeliões. Nós já vimos que o período regencial foi um período muito turbulento, principalmente depois que Araújo Lima assume o poder, ele vai tirar o poder das províncias, isso vai provocar uma série de rebeliões pelo Brasil afora, e nós vamos ver algumas delas na aula de hoje. Então hoje nós vamos começar da página 23, nós temos um título aí falando de rebeliões e temos a nossa primeira revolta que é a cabanagem, tá? Fiquem atentos por que essa revolta recebeu esse nome, quem tá envolvido e principalmente como que terminou. Será que essas revoltas conseguiram alcançar seus objetivos? Será que quem tá envolvido conseguiu ter os seus direitos atendidos? Fiquem atentos ao resultado de cada rebelião no final de cada texto, tá? É muito importante. Então vamos lá falar de rebeliões. Vamos ler o títulozinho, a introduçãozinha lá em cima, você já pode até ir grifando comigo. O período regencial foi marcado pela eclosão de uma série de rebeliões dentro do país. Elas se caracterizavam pelo questionamento da legitimidade das regências, pelo conflito entre membros da elite regionais que disputavam o poder local e pelas camadas populares que exigiam melhores condições de vida. Então tem vários fatores envolvidos aí, cada grupo lutando para garantir os seus interesses. Organize as ideias. No material de apoio você vai encontrar um mapa com as principais rebeliões do período regencial, monte as duas partes e à medida que você for estudando os assuntos, complete os quadros com informações referentes a esses movimentos ocorridos no Brasil durante a primeira metade do século XIX. Então esse dever, organiza as ideias, você não vai fazer agora, tá? Nós vamos estudar todas as rebeliões primeiro e ao final nós vamos montar esse mapa com a localização das rebeliões e as suas principais características. Então pula esse organiza as ideias, na hora que o capítulo terminar eu vou marcar um dia para vocês fazerem essa atividade. Vamos falar então da primeira revolta que fez parte aí do período regencial que é a cabanagem. Vamos lá. No início do século XIX havia uma grande insatisfação por parte da população na província do Grão-Pará. Sim, existia uma província no Brasil com esse nome. Hoje é o estado do Pará, mas na época era chamado de Grão-Pará. As camadas mais pobres eram formadas por escravos e homens livres, a sua maioria indígena ou mestiços, e eles viviam em cabanas às margens dos rios. Então dá para você mais ou menos entender por que essa revolta é chamada de cabanagem. Essa classe mais pobre, que se sente excluída, vive em cabanas e são eles que vão liderar essa rebelião. Por esse motivo, os revoltosos foram chamados de cabanos e a revolta chamada de cabanagem. Em 1933, o presidente da província, nomeado pelo governo regencial, agiu com grande violência ao reprimir os focos de revolta popular. Essa atitude aumentou o descontentamento da população. Os revoltosos exigiam melhores condições de vida da população e a expulsão dos portugueses, que na opinião deles eram considerados os grandes culpados pela pobreza em que eles viviam. Pulei só um pedacinho com esses nomes aí, espero que você tenha conseguido me acompanhar. Terceiro parágrafo. Os cabanos fuzilaram o presidente da província e entregaram o cargo a Félix Mauscher. Ao assumir a função, no entanto, o fazendeiro traiu novamente e jurou fidelidade ao governo regencial. Olha o que está acontecendo. População pobre lidera uma rebelião, principalmente contra a elite local. Estamos no estado do Pará, que na época era chamado província do Grão-Pará. E, no meio dessa rebelião, eles conseguem fuzilar o presidente da província, eles matam ele e eles colocam alguém dos seus, que está do lado do grupo dos revoltosos, que é o Félix Mauscher. Só que na hora que o Félix Mauscher consegue assumir o poder, ele trai todos os revoltosos. Ele prometeu que iria atender os interesses da classe pobre, mas não atendeu. Assim que ele assumiu o poder, ele jurou fidelidade ao governo imperial. Então, todo aquele grupo de manifestantes se sentiu traído. O que aconteceu depois? Vamos lá. Essa atitude levou os revoltosos a executá-lo. Então, Félix Mauscher foi morto. E, em seu lugar, colocaram Francisco Vinagre. Em 1936, o governo regencial enviou a Belém uma ampla força militar, a qual expulsou os cabanos. Esses retornaram para a região rural, onde lutaram por cerca de três anos, até serem completamente derrotados. Durante o conflito, cerca de um terço da população da província morreu, o equivalente a 30 mil pessoas. Então, você sempre vai perceber que esses conflitos, infelizmente, vão acabar dessa maneira. O governo regencial manda as suas tropas até lá, sufocam o movimento e eles não conseguem ter seus direitos atendidos. Ok? Vamos agora para a próxima página. Temos um exercício de troca de ideias. Esse dever, sim, você vai fazer logo nessa aula, depois que o vídeo terminar. E nós vamos ver a segunda revolta que ocorreu no período regencial, chamada de Rusga. Quem não sabe, Rusga tem como significado revolta, protesto, rebelião. Essa aconteceu nos estados do Mato Grosso. Vamos ver lá. Durante o período regencial, dois grupos políticos disputavam o poder no Mato Grosso. De um lado, estava a sociedade dos zelosos da independência. Do outro, estava a sociedade filantrópica. Em 34, membros da sociedade dos zelosos planejavam tomar o poder provincial que estava nas mãos da sociedade filantrópica. Na tentativa de evitar o conflito armado, o Conselho de Governo nomeou como presidente da província um membro dos zelosos, João Poupino Caldas. Todavia, essa medida não foi capaz de conter as camadas populares que saíram armadas às ruas de Cuiabá no dia 30 de maio de 1834. A manifestação popular era consequência da crise econômica vivida no Mato Grosso. No finalzinho, a repressão ao movimento foi implacável. Alguns integrantes foram condenados à morte, outros à pena nas galés e outros à prisão. Então, você vê que, novamente, esse movimento acaba sendo sufocado pelo governo. E também nós temos esse conflito que foi bem rápido, durou menos de um ano, mas que nada mais era do que uma disputa pelo poder dentro do Estado do Mato Grosso. Na aula de hoje, ficamos com esses dois conflitos e a gente volta na semana que vem falando de balaiada. Beijos, até mais!